Se você quer inventar, a espera acabou Se você quer inventar, então encontrou Não deitei pra ninguém, sempre caí de pé Quem falou que eu posso o que eu quiser Eu quero mais, eu vou mais dimensão Eu sempre quero mais, meu sobrenome é confusão Não procurei inventar, mas não sei fugir Já sei mastigar, mas não engolir Acho bom avisar pelo seu próprio bem Se você quer comprar a briga é melhor Vivo mais, eu quero mais Eu quero mais Eu sou mais de dimensão Eu sou mais de dimensão Eu sou mais de dimensão Quero mais Vivo mais Vivo mais Vivo mais Eu quero mais Um pouco mais Um pouco mais Eu quero mais Meu sobrenome é confusão Eu quero mais Um pouco mais Eu quero mais